E se eu te disser que podes dar uma nova vida ao teu computador? Sim, aquilo que tu usas diariamente, há meses ou há anos, de uma forma totalmente gratuita. Parece porreira, eu sei, e a verdade é que o podes fazer de forma muito simples. Basta para isso instalares o novíssimo sistema operativo da Microsoft, o Windows 11, e o teu PC vai mudar para sempre. E hoje, neste vídeo, eu vou-te contar todas as novidades sobre este novo sistema operativo. Mas antes disso, só perceber uma coisa. Rui, esta camisola de 0 a 10. De 0 a 10, eu dizia tipo 9. 9? Muito bom, é verdade, é bom. Fogo. Isto é um 10. Só por contar aí o xar e o 0. Pois, percebo. Não, percebo. Agora estiveste bem. Pois, estás a ver. Era uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Ainda por cima, uma prendinha de uma apresada amiga André Reis à cacareta. Portanto, grátis, ainda sabe melhor. A tua primeira questão, claro, vai ser, será que eu consigo instalar o Windows 11 no meu computador? E atenção, aqui tu tens uma série de requerimentos, mas a Microsoft disponibiliza uma ferramenta que podes fazer download gratuitamente e diz-te logo se o teu computador dá para instalar ou se não dá. E o que torna o Windows tão fixe é realmente o facto de conseguires instalar em qualquer máquina que tu queiras. Aliás, fun fact, recebi aqui este PC de HP e ele já vem com o Windows 11 instalado. Abres aqui e tal, mal abro, presenteado com o novíssimo Windows 11. E já sabes, para comprares este ou qualquer outro computador com o Windows 11, o melhor sítio é Vorten.pt, que é também o patrocinador do vídeo de hoje. Como sempre, vais encontrar um link na descrição. Agora vamos às novidades. Rui, dá-me aí. Give it to me, baby. Aqui eu tenho o meu querido Surface Laptop 4. Como uma menina do marketing diria, é a simbiose perfeita entre o hardware e o software. Não? Não. Pois, eu não sou uma menina do marketing. Nunca mais digas isso. Não. Rui, conheces já uma coisa do Windows 11? Zero. Vamos lá ver se eu te consigo surpreender. A primeira novidade tem a ver com algo a que nós seres humanos damos muita importância, mesmo que não seja a coisa mais útil de sempre. Porque nós, quando olhamos para algo durante muito tempo, tendemos a fartar-nos. É por isso até que às vezes já há tantos divórcios. E com isso em mente, temos então aqui um design totalmente renovado no Windows 11. A primeira coisa que vais logo reparar aqui, barra central. Qual é que é o teu feeling relativamente a isto, Rui? Olha, gostei bastante. Eu também gosto. Dá um feeling mais clean. É, mais premium, não é? É. Mais moderno. Dá vontade de mexer e de usar. Mas claro, se quiseres aquele feeling mais clássico, definições de barra é tarefa. Depois vens até aqui abaixo e metes aqui à esquerda. Já tens o teu look clássico. Eu prefiro a cena. Outra coisa em que reparas imediatamente e que eu gosto muito são os novos ícones que a Microsoft trabalhou para este Windows 11. São muito mais modernos. Mas atenção, eles não se ficaram por aqui. Até arriscaram renovar o explorador de fecheiros. O que é que me dizes, Rui? Estes ícones? Sim ou não? Ah, ok. É novo. É uma cena nova. Acho que sim. É fixe, não é? É mais moderno. Está porreira, olha lá. Não desgosto, até curto esse desenho novo. Acaba por ter aquele feel familiar que nós gostamos no Windows, mas com um look novo. Ora, além de tudo isto, ainda tens todo um novo menu central. Nada daquele menu antigo do Windows, em que agora tens aqui todas as aplicações por ordem alfabética para poderes aceder-lhes muito facilmente. Ou então tens aqui também o menu procurar, em que podes procurar várias coisas. É daquelas ferramentas essenciais do Windows. Não sei como é que alguém vive sem o menu procurar. Tipo, imagina, queres vir ao YouTube? Escusa-se de estar a abrir o browser. Vens aqui, youtube.com, tal. Está feito. Ah, olha, boa. Bem, isto é um must. Além disto, a Microsoft redesenhou também a maneira como tu controlas as coisas básicas do teu computador, como o brilho, o som, etc. Repara que agora tens aqui um panel único em que clicas e tens aqui coisas como o modo de avião, a tua internet, a ativar a poupança de bateria ou mexer com o brilho do ecrã ou até com o volume. E depois, claro, tens um controle mais granular, se quiseres. Olha, gosto. É fixe isto, não é, Rui? Gostei. Tens aqui uma vibe mais quase de controle de smartphone e depois posso ir aqui com o dedo. Pá, isto é porreiro. Está muito mais simplificado do que o que estava no Windows. Já. E atenção que também podes gerir isto aqui ao teu gosto, adicionando qualquer item ou removendo ou relocando. É um grau de refinamento que o Windows 10 não tinha. E outra coisa em que a Microsoft melhorou foi o apoio para dispositivos touch. O que é um portátil que não é touch, agora é touch, é isso? Não, calma. Também não abusos, não é? Mas imagina, tenho aqui o Surface Book 3, que é um dos meus dispositivos preferidos de sempre, dou-lhe aqui um cliquezinho e posso soltar o ecrã. Pau. O que é que acontece? Tens agora aqui uma interface melhorada para quando estás a usar o touch, os ícones ficam um bocadinho maiores e podes usar com mais facilidade. Vou só casualmente meter outra vez o meu ecrã no resto do meu computador. Ora, outra novidade e que eu também gostei muito de ver aqui, a adição do widget de uma forma simples e que realmente te faz querer usá-los. Havia widget no Windows 7, se não me engano, que era bem bacana, era bem útil. Ok. Que era tipo aquela cena do calendário. Espera, tu tens idade para ter usado o Windows 7? Não, mano, a ver se chove. Imagina, ao Vista não te lembras? Lembro-me do Vista, é? Ah, o XP? Também. Bah! Mano, o XP saiu antes de tu nasceres. Posso ter um computador que tem o Windows XP, é que ele mantém e tinha. Para acederes aos widgets é muito fácil, basta clicares aqui e tens todo um painel disponível com notícias do dia, podes também pesquisar na web. Tens aqui um painel muito, muito interessante e depois quando quiseres fechar simplesmente clicas aqui, ou se quiseres aceder a uma notícia, clicas e vais diretamente para a notícia. Não dá para pôr o widget para o ambiente de trabalho, não dá para arrastar. Pois, falta isso. Era isso que eu ia dizer, fogo. Pois. Tu parece que leste as minhas notas e não leste. Era uma coisa que eu gostava de ver, era poder meter, por exemplo, o widget da meteorologia diretamente no ambiente de trabalho, que por enquanto ainda não podes. Que era como havia no Windows 7. Ah, pois. Outra das grandes novidades do Windows 11 é a sua mais fácil e mais simples integração com o Microsoft Teams. Para quem não sabe, estamos a falar de um programa que serve para fazer calls, para trocar mensagens, no fundo para interagir com as pessoas. Mas eu tenho a certeza que depois de 2020, toda a gente sabe o que é que é o Teams. Aliás, em 2020, vem novamente à tona aquele provérbio ancestral que diz, mais uma reunião do Teams que podia ter sido um e-mail. Estás bem engraçado. Eu sei, obrigado. Se calhar isto, não é? Ai, agora já te rias. Agora estás-te a rir. Vocês viram esta questão, não é? Vais sair daqui e passar noite ali à esquadra. Só te fazia era bem. Não sei, não é que és a esquadra aqui. Por acaso, nem eu. Mas sim, a Microsoft fez a utilização do Teams muito fácil. Vens aqui, já tens o teu ícone, clicas e vais ter logo aqui os teus contactos para reunires ou para iniciares uma conversação. Esta ideia, para mim, é muito boa porque não tem jeito nenhum. Estás no teu computador, estás no teclado do computador, depois estás no teclado do teu smartphone. Eu quero usar só uma coisa de cada vez. Mas para isso é preciso que toda a gente adote o Teams como o seu meio de comunicação preferencial. Vamos ver o que acontece no futuro. No entanto, tenho de ser honesto. Parece-me pouco provável. Outra coisa que agora podes fazer também de uma maneira muito simples é criares vários ambientes de trabalho. A ideia é que tenhas um ambiente de trabalho para quando estás a trabalhar, tenhas um ambiente de trabalho para quando estás a jogar, um ambiente de trabalho para quando estás só olhar para o ar a fazer scroll infinito nas redes sociais à espera que o tempo passe. Quem nunca, não é? Ora, para usares isto, basta vires aqui e adicionares os ambientes de trabalho que tu quiseres depois vais poder saltar entre eles. Imagina, vou abrir aqui uma janela do explorador, mas depois vou voltar ao meu primeiro ambiente de trabalho em que tenho o OBS. E entretanto, venho aqui e salto para o terceiro ambiente de trabalho em que não tenho nada, está clima. Isto, malta, é das coisas que eu mais uso no dia-a-dia no meu computador pessoal. Dá um jeitaço. E outra coisa que eles adicionaram aqui. Imagina, vou abrir o explorador dos fecheiros e vou abrir também o Microsoft Edge. Repara que eu agora, quando meto aqui o rato por cima, posso escolher ter aqui isto assim e isto assim. E depois posso também fazer o resizing sem problema nenhum. E repara que depois venho aqui abaixo e tenho só a minha janela do Edge ou então tenho a janela com o explorador dos fecheiros. Isto acaba por ser uma maneira de recuperar o seu trabalho de uma maneira muito, muito simples. Além disto, também outra das coisas que eu notei logo assim que comecei a mexer no Windows 11 foi como é no das definições que tinha sido redesenhado. Repara que ele está agora mais bonito, mais bem desenhado. Podes vir aqui logo à personalização. É mais fácil chegar às coisas. É mais fácil leres muitas coisas ao mesmo tempo. E por falar em personalização, uma coisa que também está melhor é o Dark Mode do Windows. Ou, se ainda não experimentaste, é só vires aqui a cores e depois escolheres aqui o modo escuro. Ouve, está lindíssimo. E depois tens outra coisa boa que é não cansa tanto os teus olhos. Imagina que tens que olhar para a verruga do Rui todos os dias. Já chega. Hoje estás a usar para que p*********. Sabes que não podes dizer c********* no YouTube. Porquê? Vais fazer. Vais ter que fazer pi pi. Porquê que não podes dizer c*********. C********* não se diz. Isso é linguagem inapropriada. Outra coisa que tens aqui é agora uma App Store melhorada. Ou seja, uma App Store que tem muito mais aplicações daquelas que tu realmente queres usar. Encontras aqui muita coisa. Já se assemelha mais àquilo que é uma App Store, por exemplo, de um smartphone. Não teres que ir aos websites todos. Dos programas todos, podes sacares. Tens um sítio em que sacas quase tudo. Além disto, vais ter também outro update, apesar de ainda não estar disponível, que é a utilização de aplicações Android no teu computador. Imagina, tens uma App Android, vais poder correr lá no teu computador. E isto é uma coisa que o Windows 11 traz e que eu acredito que no futuro possa ser muito útil. Diz-me aí nos comentários qual é que era aquela App que tu adoravas usar no teu computador, mas só existe para o teu smartphone. Ora bem, chegamos agora aqui a uma parte do vídeo em que vou falar de uma coisa do Windows 11 que também é muito importante para muita gente. Porque vamos ser honestos, quem nunca jogou no seu computador que a ter a primeira pedra. Olha, não estou a levar com nenhuma na cabeça. Toda a gente já jogou. Lá está. Nem mais. E a Microsoft, sabendo isto, colocou aqui uma App que é a Xbox App, onde tu podes gerir toda a tua experiência de jogo. Para que vês aqui, podes logo adquirir qualquer jogo disponível na loja. Podes também ver quais é que estão quase a sair. É uma maneira muito simples de jogar, sobretudo se adquirires o Game Pass. Vais ter aquela facilidade, tu sabes. Sentas-te no sofá, clicas no comando, ligas a console e começas a jogar só que no teu computador. Por último, a Microsoft adicionou aqui uma novidade que eu acho que, se calhar não hoje, mas sem dúvida nenhuma, no futuro vai ser muito útil, que é o Auto HDR. Agora aqui nas definições em ecrã, tu tens um menu só para o HDR, em que tu podes ver logo se é suportado, se não é suportado. E vais poder escolher, por exemplo, para o teu computador mudar logo para o modo HDR, assim que começas um jogo. Ou, por exemplo, dizer-lhe que quando o computador está ligado à tomada, pode dar o play em HDR, mas quando está só em bateria, é melhor não para poupar. Posto isto, tenho agora aqui 3 dicas para melhorar a tua utilização do Windows 11. Primeiro, um clique com o botão direito do rato, aqui no menu Start, dá-te agora acesso a um novo menu, onde podes ir logo a pressões de energia, podes visualizar eventos, podes ir às ligações de rede de uma maneira super rápida. Ora, a segunda dica, não é propriamente para o Windows 11, também podes usá-la no Windows 10, mas é uma coisa que as pessoas têm que saber. A tecla Windows, mais uma das setas, deixa de fazer o snap da janela para o sítio em que atirares e depois podes colar outra janela do outro lado. Ora, a última dica, é para aquele pessoal que adora escrever com emojis, ou seja, toda a gente. Como é que tu mandas um emoji aqui no Windows? Um smile. Deixa-me adivinhar, vais ao Google e pesquisas o nome do smile e depois fazes copiar. É. Mas tu vives o quê? Em 2008? Estás a mandar a XD? Por acaso, eu mando a XD. É isso, pois mandas. É como, é mesmo muito simples, tecla Windows, mais ponto final. Windows, ponto final e aparecem logo aqui os teus emojis preferidos. Repara que também podes mandar a Gives, é a loucura total. E é por estas e por outras que tu deves sempre ficar até o final do vídeo. Imagina, continuares a tua vida, pá, e não sabes isto. Mas bom, malta, estas são as novidades que eu mais senti ao utilizar o Windows 11. Quer que me digas agora nos comentários, chegaste aqui até o final do vídeo, qual é que foi a tua novidade preferida? Vamos lá ver qual é que ganha, Rui, para ti qual é que foi? Olha, para mim é só uma cena simples. É só ali o novo design dos ícones ao meio. Pois, tu curtes o que és um gajo de design. Eu também curto muito o novo design dos ícones, é verdade? Dizer-te só que, como em qualquer software, quando acaba de ser lançado, é capaz sempre de ter um bug ou outro, ou uma incompatibilidade. Portanto, faz sempre um backup das tuas coisas antes de atualizares qualquer equipamento eletrónico. E agora que sinto que já disse o meu, se bebes não conduzas, sinto que já posso ir embora daqui descansado, de consciência tranquila. Até aos 0.2 tipo de álcool no sangue. Rui, se fores beber, não conduzas. Nunca circular acima dos limites de velocidade. Não, tu então. Tu então. Ah, mas eu vou em marcha de emergência do ministro. Vais. Então não vou. Vais sem pique-pá-de piscas. Vais.